Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje pessoal vou fazer um pequeno react aqui do novo trailer da oitava temporada de Game of Thrones Estou com ele aberto aqui, ainda não vi nada Vamos ver o que essa surpresa vai trazer pra gente Porque eu não esperava trailer no meio do carnaval, no meio do lançamento aí de Capitã Marvel Não esperava, tava fazendo meu almoço Aí apareceu aqui, trailer de Game of Thrones Eita rapaz Então vou fazer esse react aqui, se você chegou agora no canal não se esqueça de se inscrever, isso é muito importante Dá uma conferida nos vídeos de Game of Thrones que tem aqui no canal Tem vídeos de melhores músicas, tem vídeo de resumão da primeira temporada e vai ter das outras temporadas também Então se inscreve aí no canal, beleza? Me segue no Instagram também que tá aparecendo aqui do lado, sempre aviso quando tem vídeo novo E vamos deixar de enrolação e vamos pro vídeo Bem pessoal, vamos lá botar o fonezinho de ouvido aqui e dar play Pegamos aí a área, tô suja, tô cagada Tá fugindo de alguém ou de alguma coisa Tá segurando Dragonstone ela Não é Dragonstone, é Dragonglass Tá pegando de uma, wahrscheinlich té non, não, 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 não. Olha exércitos Ah, nossa, vocês tem essa desgraçada Uh, arrepiou Nossa senhora Oh, meu pai do céu Nossa senhora Olha o arrepio aqui, gente Olha isso Olha o verme Jimmy Cersei Você só bebe, cara É incrível Que coisa bonita Que coisa formosa Oh, nosso querido Tyrion Nossa senhora Puta que pariu Nossa senhora Caralho Nossa senhora Isso, isso senhoras e senhores Acabou? Acabou Ele deu 14 Meus amigos Que trailer Então, vamos lá Vamos recapitular aqui o que a gente viu A gente viu os dragões chegando no Interfell A gente vê a Sansa, a Arya também Jon Snow e a Daenerys Olhando ali pelo que parece ser Dois, dois cadáveres ali Não sei do que pode ser especificamente Mas os dois dragãozinhos dela estão olhando ali O Jon e a Daenerys Estão chegando Tinha um grande exército A gente vê amor Beijos e Pessoas Boladas Tem o Jaime falando também Sobre a promessa dele de lutar pelos vivos Então a gente talvez veja um pouco mais Sobre a retenção dele Tem a Cersei, né? Esse é um Cersei, né? É um Cersei que a gente odeia Mas gostei que não revela muito O que vai acontecer Gosto disso A gente vê a Arya correndo no início do trailer De alguém ou de alguma coisa Talvez possa ser de um White Wall Já que ela tá toda suja, né? Então vamos esperar aí Mas Esse é um trailer de arrepiar Meu querido Olha Esse é um trailer de arrepiar Um minutinho e 52 Tem o trailer, né? Algo muito grande Totalmente tem como ficar enrolando Criando coisa aqui em cima Mas gostei Olha só meus amigos e minhas amigas Amei essa trailer de verdade Cada vez mais hypado Pra essa oitava e última temporada Que a gente vai ter de Game of Thrones E olha Deixa aí nos comentários O que você achou desse trailer O que você achou desse react Como eu falei É um reaction Então não é uma análise É só minha reação pro trailer Lembrando Se você é novo no canal Não esquece de se inscrever Isso é muito importante Ativa o sininho Pra receber notificações Não esquece também De me seguir no Instagram Aqui embaixo Sempre aviso Quando tem vídeo novo lá Faço uma brincadeira com vocês Muito bacana E lembrando galera Tem vídeo aqui de resumão Das temporadas de Game of Thrones Então se inscreve Pra você ficar ligado E lembrar do que rolou Até agora Pra essa última temporada Tem vídeo de melhores músicas De Game of Thrones também Vai ter vídeo de erro De curiosidade Então se inscreve Que vai ter muito conteúdo Da série E de outras séries Aqui também no canal Beleza? Isso eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu